O assunto também era ideologia, e os dois falaram que algumas ideologias não se misturam com a fé, só que parece que algumas ideologias, em vez de combater a fé, entraram na religião e etc. Então, a gente está falando de eleição e tudo, alguns pastores e padres mesmos defenderam, sejam ideias progressistas também, parece que existiu uma infiltração dentro da igreja. Por que isso acontece? O que vocês acham disso? Como é que isso funciona? Bem, a história do cristianismo começa com a infiltração de Judas, não é novidade nenhuma. Houve uma época na igreja que você tinha Cristo e 12 bispos, um traiu, o outro negou, o resto correu. Então, assim, não é bem uma... Não é bem uma grande novidade que... Estamos a zero dia sem sermos infiltrados. Nossa, uma régua hoje é de zero dia. Não é bem uma novidade e, como a história demonstra, isso não impediu que o principal fosse feito. Mas, só um ponto que eu queria retornar, que o padre falou que é muito interessante, essa coisa das instituições, da instituição induzir e promover a virtude. Isso também entra na questão do ódio e por que as forças institucionais hollywoodianas têm tanto ódio ao cristianismo. Porque isso tem uma relação direta com a natureza das coisas, sabe? Então, veja, como tudo quanto existe, as coisas chegam ao seu ponto ótimo quando ela é utilizada conforme a sua própria natureza. Então, esse copo chega ao seu ponto melhor se ele é utilizado como copo e não como inchada, por exemplo. Certo? Isso vale para o copo, para essa planta, para esse microfone e vale para o homem também. Ou seja, você... A natureza humana, para se desenvolver, ela exige um ambiente humano que corresponda àquelas necessidades da natureza humana. Quando nós pensamos do ponto de vista biológico, isso fica muito claro. Quer dizer, se você solta um indivíduo em alto mar, não parece que a lei tem todos os recursos necessários para a natureza humana biológica sobreviver, ou se você joga ele no Saara, ou coisa desse tipo. Isso a gente percebe. Se nós fôssemos apenas um organismo biológico, tudo ficaria mais fácil. Porque nós seríamos só plantas mais complicadas. Era só hidratar, botar no sol, dar comida e você estava bem. Curiosamente, algumas pessoas enxergam o homem desse jeito. Mas a gente não é só isso. A gente tem um composto além do composto material. Nós temos uma alma também. E aí, qual é o ambiente necessário para sustentar não só a natureza física do homem, mas também a sua alma, a sua natureza espiritual? E aí é onde entra o problema. Ou seja, quando você começa a negar a natureza humana, você começa também, imediatamente, a corromper o ambiente em torno para que ele se adeque à nova natureza humana que você quer implementar. Perfeito. Então, assim, o que acontece, por exemplo, com os filmes, nada mais é do que uma indução e tentativa de modificação, tanto da perspectiva da pessoa sobre quem ela é e de sobre como o mundo funcionar, como também uma modificação do próprio mundo para se adequar à nova natureza humana que você quer implementar. Então, você entra num processo de retroalimentação destrutivo em que você nega a natureza, ao mesmo tempo você destrói o mundo que iria sustentar aquela natureza real, substitui esse mundo por uma natureza falsa e induz a pessoa aqui a também abraçar uma coisa que é contrária à natureza verdadeira dela e você fica nesse carrocél do satanás, não sai nunca, você fica nesse negócio. E nós estamos vivendo exatamente esse momento, né? Então, a influência sobre o meio para torná-lo humano é uma necessidade. Hoje, o mundo, eu digo sem sombra de dúvida, todas as estruturas sociais que nós temos hoje e que estão para serem implementadas, elas são de base anti-humana. Elas são contrárias à natureza humana. Inclusive, os valores passados pela indústria, pela boa parte da mídia. E é que tá, voltamos ao início. Por que é que o cristianismo é boicotado e odiado? Porque ele é o estandarte da natureza humana. É claro, meu filho, se você levanta uma prova de que a natureza humana existe, de um determinado modo, num ambiente que quer se colocar hostil a essa natureza, claro que você vai ser atacado. Isso é óbvio, né? Então, assim, a luta, a luta que nós vemos na mídia, a luta que nós vimos contra Jim Cavizio, né? O cara lá que fez Nosso Senhor, é que ali, o que é o Cristo? O Cristo é o homem por excelência. Ete Homo. Quer dizer, Mel Gibson disse uma coisa muito curiosa. Ele falou assim, eu fiz o filme de super-herói por excelência. Exatamente isso. Porque os super-heróis, né? Inclusive, fica aí a dica, toda vez que você vê um filme de bonequinho, Deus chora. Deus sente quando você vê um filme de bonequinho. Então, vejam, o que são os super-heróis? São meio que projeções de uma tentativa de divinização humana. É um paganismo soft, basicamente. Não estou dizendo que você está em pecado por assistir, não. Mas a ideia do homem perfeito ser aqueles homens é loucura. O homem perfeito é o homem da cruz. Ponto. Esse é o homem perfeito. Esse é o ete Homo. A gente chegou no homem perfeito ali. Quando Mel Gibson faz a paixão, ele levanta o estandarte assim, esse é o homem real. Cara, o que você acha que iria acontecer? Entendeu? Desse homem real, você tem que deduzir necessariamente, se a natureza humana perfeita é aquilo, você tem que deduzir todas as estruturas sociais a partir daquilo. Ou seja, todo esquema de poder mundano, antinatural e anti-humano, ele não se sustenta se o ete Homo for o Cristo. Entendeu? Tudo cai por terra. Tudo cai por terra, exatamente. E parece que... Tchau, tchau. Tchau, tchau.